Muitos são os questionamentos da população referente à aplicação de multas aqui no município de Teresópolis. Nós conversamos com Gil Wellington, chefe da Guarda Civil Municipal, para esclarecer algumas questões sobre esse assunto tão relevante. O maior índice aqui na cidade, notificações da Guarda Municipal, é estacionamentos irregulares, esquinas, calçadas, motos parando em vagas de carro. É o maior índice. Inclusive, a gente vem aqui orientar que a gente já está há três semanas com um efetivo extra na cidade, fiscalizando somente isso. Identificamos muito carros em esquinas e as motos parando, atrapalhando o estacionamento de carros. Então, assim, a gente já na próxima semana, por determinação do secretário, a gente já não só vai estar multando, como a gente já está notificando, mas também agora vai começar a remover para o depósito público. Da região serrana, segundo alguns dados, Teresópolis é a cidade que menos multa. Isso significa que aqui os motoristas são mais educados ou seria necessário um efetivo maior? Não, a gente identificou aí, em estudos até do Detran, que as cidades aqui, a gente está com um índice baixo, entre aspas, de notificação, porque o município não dispõe, miliza ainda de notificações eletrônicas, radares, sinais fiscalizando aí também por radares. Então, isso diminui muito aqui. E as outras cidades, como Petrópolis e Nova Friburgo, elas têm esse sistema de fiscalização eletrônica. Então, isso aumenta, eleva muito as notificações. Mas se a gente avaliar entre notificações de agentes, né, Teresópolis aí sai na frente porque é uma guarda que fiscaliza. E muitos ainda falam que somos indústria de multas. Então, não é. Você que fala isso, é só parar certo no local autorizado que não vai ser notificado e não vai entrar nessa estatística aí de carros irregulares errado na cidade. Agora, como as pessoas podem denunciar irregularidades no trânsito? Então, a gente disponibiliza aí um trabalho de WhatsApp, né, que é pelo telefone 36428299. Ela é recebida, essa denúncia lá, é avaliada pelo agente, né, e assim que tiver uma equipe disponível, a gente manda para o bairro, né, ou a rua que está sendo denunciada aí com alguma infração de trânsito. O agente enfatizou ainda que as irregularidades cometidas por inúmeras motos do município não ficam isentas de fiscalização. A gente pediu auxílio aí à Polícia Militar, né, e a gente em conjunto aí está traçando um caminho aí de retomar as operações, né, e focar nesse público aí que vem bandalizando, né, o município aí, atrapalhando aí a cidade aí com essas bandalhas aí na cidade aí com as suas motos.